Uma pesquisa avaliou os 15 principais aeroportos do país. Em uma escala de 1 a 5, a média da nota dos aeroportos foi de 3,81. O aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte, ficou em primeiro lugar e o de Cuiabá, no Mato Grosso, voltou a ocupar o último lugar no ranking com a pior nota. A pesquisa ouviu mais de 18 mil pessoas. O item mais bem avaliado pelos entrevistados foi a cordialidade dos funcionários no check-in. Já o valor da alimentação nos aeroportos teve a pior avaliação.